A Batalha das Casinhas é um evento multicultural. O ponto principal do evento é a batalha de conhecimento. Então o que acontece? Os MCs são desafiados a duelarem entre eles, porque eles duelam de par. Então vai ser dois MCs que vão duelar sobre um tema proposto. Então a Batalha das Casinhas foi um jeito que eu achei de trazer um pouco do que eu vivo pra dentro da universidade. Uma coisa bem interessante que eu vi é que a comunidade no entorno comprou a ideia. Porque pra quem mora no bairro, a universidade é um grande muro onde tem os playboy lá dentro e não se sente dono desse espaço. E a ideia de fazer uma batalha dentro desse espaço é fazer pra comunidade falar assim, você pode colar aqui dentro. Esse espaço é teu. Tem pessoas que estão estudando, tem pessoas que não estão, mas esse espaço é de uso nosso. Então a Batalha das Casinhas tem esse propósito de trazer quem tá fora da universidade pra dentro da universidade. A Batalha das Casinhas é um movimento que começou a ter seus primeiros indícios por volta de 2014. Eu ingressei na universidade em 2013 e eu sempre fui no movimento hip hop, sempre fui no movimento da rua. A Batalha das Casinhas surgiu num espaço que é As Casinhas, que é um espaço dentro da universidade, onde tem vários centros acadêmicos e é um espaço que é gerido pelos próprios alunos. Claro, a manutenção da universidade vem por aqui, ela mantém a limpeza pra gente. Quando a gente precisa de algum tipo de auxílio na questão de reforma, ela também auxilia. Mas o movimento, tudo que acontece, toda a programação, a questão do que o espaço é usado é gerido por alunos de maneira independente. Mas esse é o cenário atual da vida brasileira. Justa, nem pra um louco. Tem muito, são poucos. Quem tem pouco, são muitos. Triste mesmo é saber que grande parte vai morrer mudo. Dora e pânico na quebrada. Preto e pobre não tem direito de nada. Família mal estruturada. Neguinho vai ter que ralar muito pra se formar sendo da quebrada. Mas quando ele se formar, a burguesia vai surtar. As vozes de vezes que eu me surtava, as luzes de vermos que eu observava. A todos os prazeres que sempre passava, sonhos, pesadelos, escolhas erradas. Batando conselho em gavetas fechadas. Eu sou MC, eu sou poeta também. Hoje eu atuo em Florianópolis, onde a gente trabalha com 14 batalhas de hip hop. Batalhas muito conscientes, onde a gente trabalha o tema da batalha de conhecimento, da batalha de sangue. Movimento muito forte. E aí, através do movimento de batalha de rima, eu conheci os amigos aqui. Conexão, né? Do Rapsul. Fui convidado e a recepção tá sendo massa. Ah, na batalha a gente não prepara nada, né? Vai no improviso mesmo, que é rima de hora, né? Daquele jeitão. O evento se organiza sempre na última sexta, que é uma data que a gente percebeu que a galera tá mais sem grana. Que na primeira sexta, todo mundo vai na festinha, tem dinheiro. Já que no último final de semana do mês, a galera não tem dinheiro. Vamos fazer no último final de semana, que a gente oferece essa forma gratuita de entretenimento também. Eu vim dizer que, mano, não tem nada mais bonito, tá ligado? Que a gente tá unido, derrubando esses palhaços. E a união fortalecerá toda a nossa luta antirracista. Só que entre essas batalhas, a gente tem várias intervenções artísticas fora a batalha dos MCs. Então a gente tem grafite, esse grafite a gente que financiou, a gente fornece a lata pra pessoa fazer a arte. Tem outro que ele traz também. Os dois foram feitos por meninas. Também acontece a questão do slug, você conversou. A gente tem muita intervenção poética. Então tem um momento que a gente fala que é o Casinhas Declama. Então a gente pega o nome da galera que quer declamar poesia. E entre as batalhas de MCs, a gente chama a pessoa. E a galera grita, Casinhas Declama e tal. E daí eles declamam poesia. Eu tava mexendo no celular mesmo, andando aí pelas ruas, porque eu tô visitando um pessoal aqui na cidade. Aí eu acabei vendo o evento de vocês, eu vi que era perto também, né? Aí eu pensei em colar pra ver como que era. Mas aí eu já vim nessa intenção também, a gente procurou alguma batalha já pra conhecer aqui, já o movimento daqui da região, entendeu? Certo. E você tinha alguma informação do movimento das casinhas? Não, foi dessa forma. Não, foi dessa forma, assim, no automático mesmo. Ali na hora mesmo. Obrigado. E lá em São Paulo você tem essa experiência de já participar de grandes duelos, né? É, lá é bastante movimentado. Lá é uma cena bem underground mesmo, né? Ali do lado da Zona Leste, do lado da Oeste também é uma cena bem underground, bem pegado mesmo. Lá os MCs são bem potentes também, né? Aqui eu não conheço também, tô ansioso pra ver como que é. A Batalha das Casinhas é um movimento voluntário que conta com a ajuda de vários parceiros pra acontecer. A gente já teve parceiros de tudo que é lado, porque pra gente manter o movimento acontecendo, a gente precisa de dinheiro. Porque a gente tem custo com o equipamento de som, a gente tem custo com a remuneração dos artistas que tocam aqui, minimamente. Claro que a gente faz uma remuneração simbólica, mas ainda assim todo artista que a gente tenta trazer pra cá tem uma troca. Seja de oferecendo a melhor experiência possível no palco com o equipamento de som bom, seja alguma troca financeira quando a gente chega nesse entendimento que é necessário. Normalmente a gente divide por função de batalha, assim. Então vamos, ó, você fica responsável pra ir atrás dos pocket shows, você fica responsável, eu fiquei responsável nesse caso pelos temas. Então, ele fala assim, ó, tal pessoa tá cobrando tanto, a gente não tem como pagar, a gente tem tanto de cachê. É muito legal que seja um MC de fora, porque eu acho que o objetivo do evento é trazer a comunidade de fora pra dentro da universidade pra ocupar o espaço de fala que é deles. Mas nisso acontece que muita gente se encoraja. Muita gente que é da universidade, que fica aqui pelas casinhas, e aí vê, e às vezes a gente fala, tá faltando um MC, tá faltando um MC. E daí tem uma pessoa ali, eu já vi várias vezes, uma pessoa ali que, tipo, tá com muita vontade, e aí ela fala, ah, então eu vou. Compartilha com a gente como é que você entrou nesse município, você está na Federal, como é que você começou a participar das batalhas. Teve uns anúncios quando era calor, que ia ter batalha de rima aqui na casinha. Aí eu sempre achei, bem happy, né, curtia essas coisas de batalha, daí juntou o útil ao agradável ali e estamos aqui. Agora eu já tô na segunda batalha. Eu quando ingressei na universidade em 2013, na minha primeira graduação, eu ouvi muito, ah, o Bedouin virou playboy, o Bedouin agora virou nerd, não sei o quê. Hoje em dia as mesmas pessoas vêm aqui e falam, ô Bernardo, será que não rola a gente fazer uma apresentação ali na faculdade? Então a gente conseguiu mudar a concepção que pelo menos essa galera em volta da gente tinha em relação à universidade. E em relação ao próprio espaço físico, que é um espaço de todos, que é gírito com dinheiro público. Não é à toa que a universidade trabalha com conceito de extensão. Como eu não sou um cara dos laboratórios, eu faço uma extensão do meu jeito, que é através do hip hop, tá ligado? Então, quando eu entrei na universidade e soube da batalha das casinhas, é como se eu estivesse em casa. É bem isso que o Bedouin falou, tipo, essa identificação é você se sentir representada no espaço. E aí, como que eu quis entrar no movimento? Aconteceu que no começo desse ano eu tava bem desanimada com a faculdade. O meu curso é integral, então ele é bem desgastante. A gente, a universidade peca nesse auxílio ao psicológico, aos alunos. E aí eu vim aqui na batalha e nesse dia, se eu não me engano, predominantemente os pocket shows eram de meninas. E sempre que eu via, eu via muitas meninas. A poesia também, eram muitas meninas no casinha declama, declamando. E eu sou, mesmo fazendo gíria florestal, da área da comunicação. Então, eu gosto muito de me expressar, eu gosto muito de falar. E aí, o momento que eu tava ali, desanimada, refletindo sobre o que eu queria pra minha vida mesmo. E eu vi meninas falando, eu me senti representada. Eu falei, eu também posso falar, eu também posso ocupar esse espaço.